O cheiro de carniça aqui insuportável A caixinha nossa está dando um erro Toda hora eu peguei o celular aqui Se a gente precisar fazer uma ligação O cheiro de carniça insuportável Ainda não para de piscar luz Não para, não para O cheiro insuportável de carniça A caixinha não consegue ficar parada Parece que está descarregada a caixinha Cheio de carniça aqui, muito forte A caixinha está ligando e desligando Solta a caixinha para eles verem Não é que acabou a bateria não Nós descarregamos tudo A bateria estava cheia da caixinha Estamos aqui na Adaria Segunda lenda aí Ainda estamos andando aqui Olha Zerou, parece a bateria, gente Zerou a bateria da caixinha Olha o sinal lá, gente Olha o aparelho A caixinha não para Porque nós carregamos a caixinha antes de trazer, Nando Olha aí Não para, não para O aparelho não para de piscar A caixinha não para de piscar Nós afastamos um pouco daquele mato lá Deu medo, né, Nando? Deu medo, deu medo Nós afastamos Nós vamos tomar um pouquinho de fôlego aqui Para a gente continuar gravando Porque Olha, eu pensei que um dos nossos vídeos Muito fácil, né, Nando? Também foi Não foi fácil Mas estamos caminhando aqui Faz tempo já, tá louco? Vamos dar uma pausa aqui, gente Para a gente Sentar um pouquinho Refrescar aí Para a gente Vamos tentar fazer outra comunicação Sim, porque essa aqui, ó Sem chance, gente Nossa Tem que tomar um fôlego Fala, galera Começando mais um Itajubá Caçadores Estamos aqui Para contar uma nova história Para vocês Estamos aqui com o Caça Móvel, né? Aqui, ó É, no primeiro vídeo que a gente postou aí Um vídeo novo aí Que a gente postou aí Nós usamos o Caça Novo Nós vamos voltar no lugar de novo, né, Nando? Foi muito difícil A gente quer ir lá Nós precisamos Ligar para os amigos Para buscar a gente Porque depois daqui lá, Nando Que nós levamos muito susto E era assim isso, né? É, né? Eu vou ter que voltar com mais equipe Então é o seguinte, gente Eu vou adiantar aqui Senão Aqui é a lenda Do menino da caixa d'água Por que menino da caixa d'água? Os molhadores daqui Eles mandaram pelo e-mail Que infelizmente, na época Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás Morreu, infelizmente, um menino aí Na caixa d'água Sim É lógico que Olha só o danço na horda O danço não Olha só o danço na horda O danço não O danço na horda O danço não, né? E Lógico que mudou tudo É uma caixa d'água Que a galera usa O pessoal, o morador usa Eles usam ela Só que logicamente Desde aquela época Ela mudaram É, mas Mas segundo Olha Olha Escutou? Nossa, deixa eu escutar um grito Você viu? Deixa eu escutar um grito Deixa eu escutar um grito Só tem nada Escuta A gente está começando o vídeo agora Olha que pente Os dois gritos É, olha aqui Então daí Eles Eles ouvem espaço Sei lá Parece que até vê Sei lá Alguém lá na caixa d'água E eles dizem que É um menino Sei lá O espírito Será que é alma Sei lá o que quer Então nós estamos aqui pra isso, né? É E também nós não sabemos Se alguém que se veste Igual criança E vai lá É que eu falo Lenda Lenda Caçador Nós estamos aqui pra isso Então se a gente For verdade, né, Nando? Nós vamos For verdade A gente vai falar Olha o caça-mova Olha o caça-mova Olha o caça-mova O caça-mova está fazendo barulho já As bicharadas aqui As bicharadas do caramba Tem mesmo O lugar aqui cheio de bichos Nossa Depois está a mão em frente da câmera, gente Caçadores Tá de boa aos caçadores Tá de boa aos caçadores Estamos aqui Lá está ela, né, Dario? Sim, chegou Vamos lá, Dario Está a lanterna em mim, lá? A lanterna está lá Dá pra vocês perceberem Dá pra ver lá? E a gente vamos lá Nós vamos lá, beleza, gente? Vamos lá, Nando Vou virar a câmera aqui Pra ficar melhor O Lando está com uma câmera dele Eu caminha também Vamos lá, vamos lá, Dario Mas pra gente chegar lá perto Nós precisamos passar Em uns lugares escuros Então pra isso A gente tem que ir Nós vamos lá, Dario Sim É o que o Dario falou Pode ser alguém Que está querendo assustar um jogador Já contamos um vídeo aqui Já acontece, né, Dario? Sim Que as pessoas contaram pra gente Que algumas pessoas aí, né Deixa bem claro, gente Assim, desculpa aqui Pode falar Nem tudo é espiritual Mas... Mas... Às vezes são pessoas também, né, Nando? É, vem de pessoas Que se desce As vezes é criança Queria brincar Mas... Nós estamos aqui pra isso, então E a gente vai voltar O segundo capítulo, Nando É Do homem do saco Verdade Vamos ver Vambora aí Nós estamos caminhando aí O lugar aqui É bem sinistro Dá pra vocês perceber Parou, Nando? Pera, pera, pera Parou a caixa d'água lá, Nando? Pera, pera, pera Nós chegamos, então? Ué, nós estava ali A caixa d'água Não estava lá Que nós chegamos Você viu? Não, nós está gravando Você viu o que? Não cortei aqui, gente A caixa d'água Já estava ali, já Então, cara Está esquisito, né? Tá Ela é continuando aqui gravando, né, Nando? Não sei, pessoal Nós estamos andando Nós estamos chegando na caixa Porque ali tem um riozinho Tem como passar por ali Não, nós não vai entrar Um frio desse É muito difícil Nós não sabemos o que esperamos Vai ter que dar a volta Então, vamos caminhando? E o lugar, segundo as pessoas falaram, Nando Estamos aqui com o caça móvel Caça móvel aí Vocês viram no primeiro vídeo aí O que a gente, né? Não brincou Até descarregou a bateria Pra gente ter que continuar Pra continuar o vídeo Nós precisamos de uma nova bateria Por isso que nós vamos gravar Em outro dia aquele lá Beleza, gente? Vamos andando? É, galera Nós tivemos que cortar Algumas partes do vídeo, viu? Porque o lugar é muito longe, né, Nando? Muito longe Achamos também, Nando E é tão fácil A gente chegou lá Atravessou a caixa d'água Mas não era, né, Nando? Não, não Não é E a gente estamos indo agora Nós estamos andando indo pra esse local É a estrada que na época Parece que o menino morreu Mataram, o suicidou Não sei Isso, ou é mentira, né? É uma estrada mentira aí Gente, lembrando aqui Olha, tem uma estrada de pedras É a estrada de terra De pedra Levanta um pouco Algumas pessoas contam pra gente Sim Que a lenda é tão pesada Que muitas pessoas não gostam de vir Lembrando, Nando? Com certeza Tem pessoas que não quis vir com a gente Da equipe Ficou com medo Ah, ficou Tem pessoas que estão na equipe Só pra lembrar, gente Que agora está de barcaçadores Aquele Quem é seguindo aí no outro Segue aí, gente Segue nós Segue, infelizmente Ou infelizmente Hackearam o nosso canal Então é o seguinte Estamos caminhando Estamos caminhando para mil inscritos Graças a Deus Vamos Vamos continuar com as lendas E dá a força para nós Se inscrever no canal Então nós estamos aqui Chegando Indo para o local da caixa d'água, né? Nós vimos ela, gente Longe, mas não tem como passar por lá Agora saiu barulho no mato Feio, né? Deixa eu ir, André Vai mesmo? Por favor Veio, Nando O Nando está lá Estou nominando para ele Feio, né? Feio? Está piscando lá, gente Está piscando lá Se tiver Se tiver algo aí Quiser comunicar pelo caça-móvel Olha Fala de novo, Nando Para ver Se tiver alguém aí Quiser comunicar pelo caça-móvel Pode comunicar, gente Olha, galera O sinal está fora de queda O sinal está fora de queda Vem para cá, né? Vem Gente, seca a caixa d'água aqui Você vê que nós estamos puxando papo Nós estamos falando Estamos andando Sim Dá para perceber aqui Que não é brincadeira, né? Não é As pessoas aqui, ó Têm totalmente razão A gente sempre fala Que a gente faz isso Mas é Tudo com prudência, né? O Dário Com permissão Olha, olha Deus, não Deus, não Peraí, peraí, peraí Se tiver Algo aqui Ou menino Pode falar pelo nosso caça-móvel Pega o Dário Pega o Dário Pega o Dário Vai lá, Nando Se der Algo é ou não? Deixa eu ver aqui Está ligado a caixinha? Se a gente quiser comunicar pelo caça-móvel Olhando aqui, gente Estou olhando Porque eu tenho que ficar Nas costas dele Se a gente precisar Não sabe que vem, né? Olha aí, Nando Bom, Nando Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Corre, corre Corre, corre, Nando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem